Falar de clássico, claro, claro que o Me Chama Que Eu Vou já começa dando uma excelente tarde pra você e a gente não poderia ficar de fora dessa história de reabertura do Mineirão. Pra lá nós mandamos o nosso Pimba. Imagine só o que esse cara aprontou. Acompanha aí, olha só. Porque o agente Pimba esteve no Mineirão, acompanhou todos esses dramas, esses problemas que você acompanha agora nessa reportagem especial. Veja aí. Ao top de três atleticanos, entrevista bacana... E pra você que se liga na Band, Atlético Cruzeiro, Cruzeiro Atlético, clássico Mineirão, inauguração, todo mundo vendo, emoção, muita emoção, é claro. E é isso aí, é o clássico da paz. Vamos torcer pra ter muita paz nesse clássico. E estamos aqui, ó, imagens maravilhosas, todas as suas emoções aqui. Não, não, aqui a gente nem vai entrar no estádio. Nós temos imagens do estádio, da toda a equipe da TV Bandeirantes, que está presente, mais de sete equipes de televisão reunidas pra fazer esse clássico maravilhoso, esse clássico da emoção. E agora uma curiosidade. Acompanha, acompanha, me acompanha, Stallone. O que está chegando aqui agora, nesse momento? Acabou de casar, meu amigo? Casamos antes da Lua de Mel. A Lua de Mel no Mineirão? Isso. Que emoção, cara. Torce pra que time? O Atlético, claro. Atlético, tem que ser. Pois é, mas se o Atlético perder? Ué, mas não vai perder não, ele vai ganhar. Você vai virar pra noiva e falar, isso nunca me aconteceu? Não, não, tem jeito não, mas isso vai ganhar. Pô, esse casamento do atleticano com a vitória pode ser que aconteça, hein? Vai acontecer. Agora, é sempre a noiva que chega atrasado, né? Hoje é vocês dois que estão chegando atrasado, né? Porque já começou o jogo, vai lá. É, né, mas nós vamos entrar aí, porque o Galo vai sair hoje com 4x0. Vê como é que tá o trabalho que eu fiz pro Mundial do ano que vem? Vai vir no Mundial? Você vai vir a final Itália e Brasil? Itália e Brasil. Vai torcer pra quem? Pra Itália. Tá vendo? Tá vendo? É isso que dá, trazer italiano pra cá aí, ó. Não, então sai pra lá. Beleza, vamos lá. O segundo time é o Brasil. É, é, ó. É, o segundo time. Eu sou atleta, o segundo time é o Cruzeiro. Ah, eu sou Cruzeiro, o segundo time é o Atlético. Não existe isso. São um time. Não, você tá atrasado, hein? Você tá atrasado igual as obras do Mineirão. Você viu a situação do estádio, né? Vai ficar pronto pro segundo tempo. Vixe, com certeza. Valeu. Viro! Ah, o Cruzeiro aí, é o Cruzeiro representado. O pessoal chegando atrasado, igual as obras do Mineirão. Bem atrasado. Cruzeiro! Cê! Cê! Agora, o primeiro gol, o gol do Cruzeiro. Cê! Esse estádio é nosso, esse estádio é nosso. Nosso. Cê! Cê! Mineirão é nosso! Cê! 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 Tá feliz, Cruzeiro na frente? Ah, vou ter a minha casa bonita, a casa que eu gosto. Essa casa é do Cruzeiro? É, a casa do Cruzeiro. Mas como é que tá? Como é que tá a emoção de tá aí com o Cruzeiro? Ué, a emoção é muito grande, muito grande, muita alegria, muita saudade de todo mundo. Todo mundo aqui. Daniel, essa bola é sua, Daniel. Demora o ato. Partiu Daniel, pé direito, bateu. Gol! Alô, torcedor atleticano, faça a sua festa! É o galo, é o galo doido fazendo a sua festa! O clássico é da paz, exatamente as duas torcidas reunidas novamente, isso não acontece há mais de dois anos. É, é, muito bacana. Só que, quem quiser aprontar, a polícia tem uma surpresa pra esse jovem. Tem uma das alternativas aí pro pessoal ficar do lado de fora, ficar com o estilo com o alto astral, é o quê? É os botecos, é exatamente. O cara reúne a sua turma, vai pro boteco, toma seu Billy Night, fica tranquilo com a sua turma, com toda a sua criança, você assiste o jogo do mesmo jeito, com as mesmas emoções. É bacana, é divertido, é diferente. É o jeito belo-horizontino, é o jeito mineiro de ver os jogos. É bacana, vamos curtir? Termina o jogo, então termina o jogo. 2x1 pro Cruzeiro, é, o Cruzeiro se deu bem nessa aí, hein? Parabéns pro Cruzeiro, 2x1. É isso aí, você acompanhou o lado B, o lado B desse jogo maravilhoso, a reestreia do Mineirão, 2x1 e você só viu isso aqui, hein? E sucesso na reestreia, o Mineirão realmente é do Cruzeiro. Sempre do Cruzeiro, uma vez freguês, sempre freguês. Atlético é freguês, sempre vai ser, não tem como. Tá feliz também, amigo? Claro, é normal, freguês é freguesia, sempre. Passou um aperto no final também? Não, é bola na trave, era pra ser 5x1, 6x1, estou acostumado já, né? E quem convidou esse rapaz aqui? Ué, eu vim por conta própria. Eu sou anti-cruzeirense, sou anti-cruzeirense. América, velho, é muito difícil filmar você, então faz eu entrevista, porque é muito difícil ter americano, ué. Pois é, mas a América é elite, né? Tem que entender que são um time pra poucos, né? Não é qualquer um que entra na América, é diferenciado. Muito triste, né? Muito triste. Muito triste. O que que aconteceu com o seu time? O Jô, o Jô tava, ele perdeu um... Beijo dos gordos, uou! O Jô, o Jô detonou com o meu time. Ele perdeu um gol na cara, né? Dois, dois. É porque eu acompanhei pouco. Ah, dois gols. Tem que acabar com esse Jô. Exato. Então, e você? Eu sou amiga da Feliz. Muito feliz. Agora, ganhou apertado também, né? Passou o aperto no final ali. Ah, mas o Galo sempre ganha assim, ué. Por que que o Cruzeiro não pode ganhar assim? O Palmeiras, que é o Palmeiras, que é meu time, não ganhou nada. Mas mancha verde, diga a loucura. União sinistra que ninguém segura. É nóis. Abraão. Quem te perguntou? Ô, 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 ô. Quem te perguntou? Viu? Pois é, mas o clássico, infelizmente, não foi só festa. Um diretor de uma torcida organizada do Cruzeiro foi baleado em um ponto de ônibus em Contagem, aqui na região metropolitana da capital. Acompanhe aí na reportagem exclusiva feita pelo Erickson Martins. Acompanhe. Na camisa, a marca da violência. O grupo de torcedores estava nesse ponto de ônibus em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, esperando o transporte para Betim após o clássico. O local estava cheio. Além de torcedores, havia crianças e idosos. Foram vários tiros disparados. Segundo esses torcedores, os suspeitos pararam os carros e efetuaram os disparos. Esses três jovens estavam voltando do jogo e estavam no mesmo ponto onde tudo aconteceu e presenciaram todo o fato. Foi uma correria muito grande e tinha muitas pessoas lá. Não, enorme. Tinha criança, idoso. Tinha muita gente no ponto. Eles já chegaram tacando pedra e logo em seguida a gente conseguiu segurar eles um pouco. Aí foi a hora que deu os tiros. Eu peguei ele, arrastei ele no canto e eles foram tentando atirar ainda. Deu vários tiros da janela, quase pegou em mim e nele. O jovem ferido é um dos diretores da torcida organizada da Máfia Azul de Betim. O irmão da vítima e um amigo da família disseram que eles já estavam sendo seguidos. E assim que uma viatura saiu do local, eles chegaram atirando. Chegou três carros. Aí já desceu do carro, aquela bagunça, briga. Aí a gente chegou brigando com eles lá para baixo. Quando aproximou do carro dele, aí meu irmão, meu rapaz, meu irmão estava do lado do carro, passou do lado do carro. O rapaz, o motorista, sacou um revólver e febrou os quatro carros. Em 2010, Otávio Fernandes foi morto de forma covarde por torcedores atleticanos. O crime chocou o país pela forma brutal que aconteceu. Os suspeitos usaram barras de ferro e madeiras para baterem na cabeça do torcedor que morreu no local. A família de Diego também espera por justiça. Agora o que a família espera? É, com justiça, né? Covardia. Foi covardia, né? Esse é o lado triste da festa, né? O lado triste, o lado que a gente quer abominar de qualquer maneira e que nunca acaba. Infelizmente, nunca acaba. Então, deixa eu entender essa reportagem aí. Acabou o jogo de futebol, o cara foi para o ponto de ônibus, comemorou, fez a festa com os amigos, saiu do Mineirão, foi lá para o ponto de ônibus para pegar o ônibus, o coletivo que ele dependia, para voltar para casa às sete horas da noite. Pessoas que estavam voltando de trabalho, adultos, jovens, crianças, pessoas idosas, também estavam no ponto de ônibus. E aí um grupo de torcedores, que segundo o relato aí seriam atleticanos, passam atirando porque o cara é cruzeirense. Não entendo aonde entra o futebol, o esporte e a alegria nessa história. Nunca vou entender, nem que alguém chegue aqui e tente me explicar isso, porque futebol, esporte, alegria, lazer, dentro do Mineirão, as deficiências que foram mostradas lá, isso aí, gente, isso aí vai ser corrigido com toda certeza com o passar do tempo. Vai ser sim. Eu sou otimista, eu tenho certeza que as pessoas que estão na administração do Mineirão vão repensar, vão reavaliar essa história. Agora, tirar a vida de um ser humano, balear um ser humano, por causa de uma partida de futebol, porque o cara está com uma camisa do Cruzeiro, do Atlético ou do América, não justifica. Isso não entra na minha cabeça. Como é que uma mãe fica agora? A família agora está comemorando os dois a um? Está nada. Está lá entre... O rapaz está lá, felizmente, não correndo risco de morte, felizmente, graças a Deus por isso. Agora, até agora, ninguém foi preso. Espero que a polícia militar haja com rigor, como sempre tem feito, e que esses bandidos, porque isso para mim é bandido, porque atirou, está armado, e de fato eles possam ser presos, para que eles não possam voltar ao estádio, para que eles não possam torcer, porque dentro da cadeia é assim. A lei que vale é essa. Se você não tem condição de conviver com uma pessoa normal, infelizmente, você tem que ficar atrás das grades. É só isso que resta alguém que a gente diz aí que é socialmente, coletivamente, responsável por aquilo que faz e por aquilo que corre. Não é isso? Gente, é só as aulas voltarem e o trânsito já fica complicado por toda a capital mineira. Na manhã de hoje, um engavetamento com quatro carros complicou o trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carro. Veja. Boa tarde, Jacques Leal. Boa tarde aos telespectadores do Me Chama Que Eu Vou. Um engavetamento envolvendo quatro veículos na manhã desta segunda-feira deixa quatro pessoas feridas e complica o trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carro, na altura do Trevo do Belvedere. O acidente, de acordo com a polícia, foi causado por um dos carros que perdeu os freios. Ele atingiu os veículos que estavam à frente e, com isso, como eu disse, quatro pessoas tiveram que ser levadas por duas viaturas do SAMU com ferimentos leves. Essas pessoas foram levadas para o Hospital João XXIII para passar por exames. O trânsito ficou muito complicado por aqui, Jacques Leal. Os motoristas tiveram que enfrentar o engarrafamento que começou ali no BH Shopping, já que duas pistas da parte central da Nossa Senhora do Carro ficaram interditadas. policiais fiscais da BH Trans, também policiais militares do Batalhão de Trânsito, tiveram que orientar o trânsito aqui, que, como eu disse, ficou caótico na manhã desta segunda-feira. É com você, Jacques. Obrigado, repórter André Salles, por essas informações. Você viu aí, né, o trânsito, a volta às aulas hoje, segunda-feira, dia 4 de fevereiro, volta às aulas, maior volume de carros nas ruas e avenidas aqui da capital mineira e aquele chamado, aquela chamada fila dupla, que não é o caso aí, um acidente, um engavetamento. Mas é importante a gente destacar aqui. As aulas voltaram, mais pessoas nas ruas, mais veículos nas ruas. Belo Horizonte, que tem aí uma média de um milhão e meio de veículos transitando na capital, um número excessivamente alto, grande, para uma cidade que não cresceu da forma que deveria, né, ou da maneira, a administração, a gestão da cidade, a forma, a mobilidade urbana não acompanhou. E aí, hoje, nós temos aí um milhão e meio de veículos. E aí, eu falo isso porque, para você ter uma ideia, o Anel Rodoviário foi construído, na época que foi construído, imaginando, 300 mil veículos. Hoje, quantos veículos circulam por lá, né? Então, é bom que fique atento mesmo. E aí, a gente vai, ao longo dessa semana, a gente vai falar um pouco mais dessa história em relação a volta às aulas e aí muita prudência e evite a chamada fila dupla para ajudar o trânsito. Vamos ser solidários nessa história, né, moçada? Bom, daqui a pouco você não pode perder aqui. Esse fim de semana, teve a tradicional banda mole e vários blocos carnavalescos aqui em Belo Horizonte. E é claro que o nosso Pimba esteve lá para dar o recado. Dá uma olhada em um trechinho dessa bela matéria. Acompanhe. Carnaval, alegria! E a gente solta os bichos, né, meu? É! É hora de pôr na fantasia. É hora de se alegrar. Está todo mundo aqui feliz. É a alegria do carnaval. Bande folia! Isso e muito mais, já, já. Aqui no Me Chama Que Eu Vou. A gente vai para um rápido intervalo na volta. Moradores de um bairro de contagem, quase de vida de Betim, estão sofrendo e muito. É que há quase um mês as chuvas danificaram uma doutora. E o esgoto, gente, está a céu aberto. Crianças, idosos e animais estão convivendo com água imunda. Já, já eu volto trazendo essa reportagem e muito mais para você no Me Chama Que Eu Vou. Até já. Até já.